A FORMIGA ATÓMICA História de hoje, A FORMIGA ATÔMICA E O KARATÊ. Como é, músculo? Agora que você saiu da cadeia, você vai querer se vingar da formiga atômica, não é? Certo, chefe, mas como? A FORMIGA ATÔMICA É UMA BRASA. Eu vou lhe mostrar quando chegarmos ao esconderijo secreto. Também, chefe. Eu estou maluco pra ver essa surpresa. Pronto, chegamos. Nosso esconderijo secreto. Como é, chefe? Qual é o plano que o senhor bolou? Você sabe que nós controlaríamos a cidade se não fosse a FORMIGA ATÔMICA, não é? É, é verdade. A FORMIGA ATÔMICA estará perdida quando eu soltar o que está nesta caixa. O que é que tem na caixa? O que é que tem na caixa? É a nossa arma secreta para acabar com a FORMIGA ATÔMICA. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? AINSO! 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 Ora, essa é uma FORMIGA oriental! TA-DA-DA-DA, FORMIGA! SHORI! Espere até o senhor Muto saber quem está falando com a FORMIGA ATÔMICA. Como é o seu nome? Senhor Muto! Há muito prazer em conhecer o senhor Muto. O meu nome é FORMIGA ATÔMICA! AINSO!